Que isso? Dona Rosemary! Oh, você fez a casinha do Jonas! Meu Deus, que belezinha! Todinha a sua! E do Jonas também, coitada! Que gracinha! Tinta fresca! Obrigada! Bom... Quanto é que eu lhe devo? Que isso, Dona Rosemary, é uma ofensa, imagina, não deve nada. É um pequeno presente de um humilde marceneiro. Nossa! O que que fez você mudar de ideia assim? Você ontem tava... Outro dia, você tava tão grosseiro, né? Pois é, eu me arrependo muito, desculpa. Eu tava muito nervoso, sabe? Um trabalho de gente muito nervoso, né? Aliás, é por isso que eu tô aqui pra pedir desculpa, senhora. Ok. Obrigada. Nada, disponha. Só? Não, não. Tem mais uma pequena coisinha que eu gostaria de falar com a senhora. É um assunto muito importante. Tá? É que... Olha, então você fala bem depressinha. Porque eu tenho que servir o jantar. Ah, sim, claro. Desculpa. O negócio é o seguinte. Desculpa. Eu fiz uma aposta com um amigo meu, o Amadeu. Só conheço o Amadeu. E eu gostaria de fazer uma proposta pra senhora com a maior sensibilidade. Ah, é o quê? Eu apostei com ele que eu levaria a senhora ao cinema amanhã à noite. Não diga. Eu tô sendo muito sincero com a senhora. Absoluta sinceridade. Poderia mentir. Poderia não contar a verdade, né? Mas eu apostei 200 pratas com ele. Sem pra senhora e sem pra mim. A senhora precisa só ir entrar no cinema comigo e mais nada. Sem compromisso nenhum. Ah, mas eu... Eu aprecio muito essa sinceridade. Verdade. Quer dizer que eu... Que eu ando por aí sendo um motivo de aposta. Não, mas com todo respeito. Não, com todo respeito. Nada de mais. É só uma aposta. Sim. 200, Paulo, né? É. É... Ah, mas é só isso que eu falho? Claro. Claro que não. Claro que não. Desculpa. Mas era tudo que a gente tinha no momento. Ah, mas sem prata pra mim. Ah, mas sem prata... Você sabe que não é nada pra mim. Claro que não é nada. Eu sei, Dona Vaz. Desculpa, mas é... Mas é o seu espírito esportivo. A senhora podia entrar na brincadeira, só. Não custa nada. A senhora só vai comigo ao cinema. Entra. Fica só cinco minutos pra sair. Sem compromisso nenhum. Ah, tá. Por favor. Tá bem. Mesmo? É. Eu posso vir apanhar a senhora, então? Não, não, não. Não precisa. Você me espera na porta do cinema. Um pouquinho antes das oito. Ah, tá. A senhora sabe qual é o cinema, né? Sei, claro. Puxa. Muito obrigado. Então... Desculpa, desculpa. Obrigado, hein. Amanhã na porta do cinema. É, eu vou estar lá. Pode me esperar. Dez minutos pra você. Dez minutinhos pra você. Dez minutinhos pra você. Obrigado, hein. Oi, rapaziada. Ah, Maurício. Você que trabalha no escritório quer nos dizer o que é que está acontecendo. A coisa tá muito feia, dona Francine. Outra vez, Maurício? Não, deixa ele falar. Ô, Maurício, estou perguntando por que o Herbert saiu daqui agora mesmo e não falou com ninguém. O que é que está havendo? Você sabe? Eu... Eu apertei o Montenegro antes de sair do escritório. Estourou a bomba. As empresas do Dr. Herbert faliram. E ele deve muito dinheiro ao governo. O Banco Central vai intervir amanhã. Rafaela, eles vão nos tirar tudo. O quê? O papai faliu. E é uma falência fraudulenta? É. Parece que sim. Não pode ser. Não pode ser. Isso é uma desgraça. Meu Deus, por isso que o papai estava tão ríspido comigo hoje. Mamãe, a senhora acredita nisso? É. Eu... Eu... Eu já sabia. Mas essa coisa de falência fraudulenta, quer dizer o quê? Ou paga ou vai em cana. Mas eu reago até um grande patrimônio. Só cobre um terço da dívida. O quê? Mamãe, não brinca. Porque se acontecer isso, a gente vai ficar na miséria. É exatamente o que vai acontecer. Você não pode fazer nada, Maurício? É... Poderia. Ah, deixa de conversa fiada, Maurício. Você nem sabia o que se passava nas empresas. Ah, e por culpa de quem? Por favor. Por favor, vamos conversar com calma. Não é, mamãe? Não podemos fazer nada. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que eu tenho muita fé em Herber. Ele já se encontrou em outras situações idênticas a esta e ele... Bom, ele sabe muito bem o que fazer. É, eu também acho. Eu acho que o velho vai tirar essa, mas é de letra. Porém, eu espero, né, gente?